Agora vamos falar diretamente com a Bia Carapito, lá de São Paulo. Bom dia, Bia. Para a gente começar nosso bate-papo aqui de hoje, quais são os destaques na guerra da Ucrânia? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham nessa edição de Jornal da Onda. Duas semanas depois do início da invasão da Rússia na Ucrânia, representantes dos dois países vão se encontrar hoje na Turquia. O objetivo é discutir um acordo de paz. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, e o ministro russo, Sergei Lavrov, chegaram ao país europeu na noite desta quarta-feira, o último dia 9, ontem, né? As conversas devem acontecer hoje, na cidade de Antalya, a convite do ministro das Relações Exteriores da Turquia. Eles já estão em encontro e a gente traz atualizações aqui ao longo do Jornal da Onda. Essa vai ser a primeira reunião com diplomatas dos dois países. Anteriormente, representantes se reuniram para discutir a guerra e o cessar-fogo para retirada de civis, mas nada foi assegurado. Nesses encontros, inclusive, a Ucrânia informou que um dos negociadores foi encontrado morto. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, condenou o ataque russo a uma maternidade que aconteceu ontem em Mariupol, região do corredor humanitário, e voltou a pedir que a OTAN estabeleça uma zona de exclusão aérea sobre o seu país, durante uma entrevista a um canal de televisão britânico. De acordo com essas informações de Zelensky, o ataque ao hospital prova que a Rússia deseja cometer um genocídio de ucranianos. Situação cada vez mais delicada, né, Bim? Infelizmente, é a ganância pelo poder fazendo atrocidades terríveis. E falando em ganância pelo poder, é novidade sobre a mineração em terras indígenas? E a Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta, com urgência, a votação de um projeto de lei que permite e regulamenta a mineração em terras indígenas. A urgência acelera a tramitação, fazendo com que o texto não tenha que passar por comissões temáticas. Ele vai ser analisado, assim, por um grupo de trabalho, e então irá direto para o plenário da casa. Diferentemente das comissões, que elas precisam seguir sempre um prazo regimental, um padrão, O grupo de trabalho segue prazos e números de integrantes definidos pela presidência da casa, ou seja, da Câmara dos Deputados. De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o colegiado terá duração de 30 dias e o projeto deve ser votado no plenário entre 12 e 14 de abril. O requerimento de urgência foi aprovado, com 279 votos a favor e 180 contra, e também com 3 abstenções. É impressionante como o Congresso sempre consegue um jeito aí de votar com urgência o que são dos interesses deles, né? Infelizmente não é do interesse em votar menos impostos, diminuir carga tributária, diminuir o preço dos combustíveis, por exemplo. Ontem estava na pauta aí do Senado a votação de duas propostas, infelizmente não tivemos votação. E ainda dentro desse tema, Bia, pra gente encerrar, o senador mineiro aqui de nossa cidade vizinha, de Passos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele bateu o martelo sobre o seu futuro. É, e como último destaque aqui do nosso giro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desistiu da sua pré-candidatura à presidência da República. O anúncio foi feito no plenário na noite de ontem, enquanto ele apresentava um balanço da sua gestão frente à casa. A desistência já tinha sido sinalizada na terça-feira, quando o parlamentar afirmou que nunca afirmou que disputaria o pleito pelo Palácio do Planalto. Pacheco havia sido lançado como pré-candidato do PSD, de Gilberto Kassab, em novembro do ano passado, mas, desde então, não demonstrou nenhum entusiasmo com a ideia. Nas pesquisas de intenção de voto, o chefe do Congresso Nacional também não tinha decolado. As perspectivas eram muito baixas em relação a Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro e até João Dória.